Olá, galera! Meu nome é Eduardo José de Alvarenga, eu sou estudante da Licenciatura em História pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Goiás, o IFG, e o assunto do vídeo de hoje vai ser os cortes na educação, na ciência e na tecnologia, que vem fazendo parte do atual cenário socio-histórico e sociopolítico da nossa atual conjuntura. Galera, o atraso no pagamento das bolsas PIBID e residência pedagógica, que motivaram a paralisação das atividades que o Instituto Federal vinha realizando com as escolas parceiras, são alguns dos sinais de que a educação pública não faz parte das prioridades do governo, e na verdade vai além. Outros fatores, como o corte de 92% das verbas destinadas para ciência, tecnologia e pesquisa, que fazem parte do plano de reorganização orçamentária do Ministério da Economia, vem provando que o governo vem fazendo parte de um projeto grande de sucateamento da educação pública de qualidade no Brasil. E antes de aprofundar nesse tema, eu gostaria de trazer aqui a clássica frase do Darcy Ribeiro, que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Aí você pode estar se perguntando, tá professor, mas por que existiria um projeto de sucateamento da educação pública, de desarticulação dos pilares da educação pública, ou de diminuição da qualidade da educação pública? E para responder essa pergunta, galera, eu quero trazer aqui uma clássica reflexão do Noam Chomsky, que é um famosíssimo filósofo e sociólogo norte-americano, de que a proposital sucateamento da educação pública, o fato de que o governo deixa de investir recursos na educação pública, e o fato de que os mecanismos que fazem com que a educação pública caminhe, desde a gente funcionar de forma proposital pelo governo, fazem parte de um projeto, pessoal, que pretende abrir bases para o não funcionamento das instituições públicas de educação, particularmente as instituições de ensino superior no Brasil. Isso faz com que a educação pública não funcione e as pessoas percam a fé no funcionamento da educação pública, o que é algo terrível, já que é notório o fato de que as instituições públicas brasileiras são algumas as que lideram a produção científica no país. Para o Noam Chomsky, isso acontece para que possa-se abrir margens para a privatização das universidades públicas no Brasil, o que abriria um espaço gigantesco para a mercantilização de todo o processo de educação no Brasil. O que seria essa mercantilização? Seria entregar a educação pública para o mercado, ou seja, a educação pública passa a se submeter às leis do mercado. Não é necessariamente dizer que todo mundo vai ter que pagar para estudar numa instituição pública, seja no ensino fundamental, médio ou superior. Também pode ser isso, mas também quer dizer que toda a organização da escola passaria a se guiar pelas leis do mercado. Ou seja, alguns dos conteúdos que passam a ser ensinados, mas que não andam de acordo com a lógica do mercado, ou que não são úteis para a formação de uma mão de obra específica para atender alguma demanda do mercado, deixariam de ser matérias que seriam passadas na escola. Mas a principal preocupação realmente seria a possibilidade de privatização das instituições de ensino superior, o que diminuiria radicalmente a quantidade de alunos, por uma das camadas populares da sociedade, que teriam acesso a essa educação. Na verdade, no pior dos cenários, isso reduziria drasticamente o grupo de pessoas com acesso à educação de qualidade no país, reservando-a a um pequeno grupo de pessoas com condições financeiras para ter acesso às instituições de ensino, principalmente as superiores no Brasil. Pessoal, de acordo com a Associação dos Docentes da Universidade de Brasília, com a sanção, que aconteceu lá para o dia 22, da Lei Orçamentária de 2021, que traria um veto de R$ 19,767 bilhões, que foram cancelados definitivamente, além de um bloqueio adicional de R$ 9,3 bilhões em despesas discricionárias, essa sanção tornou possível para o governo bloquear da educação um investimento de R$ 2,7 bilhões, além de outros gastos que também deixaram de ser investidos na economia e na defesa. Ao todo, pessoal, de acordo com a mesma associação, somado todos os cancelamentos e bloqueios, o orçamento perdeu algo em torno de R$ 29,1 bilhões em comparação ao projeto que havia sido aprovado pelo Congresso em março. Isso, pessoal, são evidências que corroboram a tese de que há em marcha um projeto no Brasil, que já é algo anterior ao governo, mas que continua em prática no atual governo, de sucateamento da educação pública no Brasil. Exatamente para combater esse tipo de atividade, que é praticamente um ataque ao direito básico à educação que todo mundo deveria ter acesso, é que estão acontecendo as atuais mobilizações de setores da sociedade civil com destaque para os alunos das universidades públicas de ensino, que estão, por exemplo, paralisando atividades, fazendo greves e manifestações, com o objetivo de colocar, enfim, esse projeto que está em marcha no Brasil e que há fortes evidências que podem corroborar essa hipótese. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguns de vocês a entender melhor a situação que está acontecendo. E é isso.